Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, agora são seis e meia da manhã, eu acabei de liberar um videozinho aí pra vocês de faxina, e eu vou dar uma saídinha, vou fazer um vlog aí pra vocês, já tô pronta. E o Isaac, eu vou trocar ele pra escola, acabou de acordar, tô tomando leitinho. E, gente, a cama eu não vou arrumar porque o marido chega e já vai dormir, tá? Então é isso, espero que vocês gostem, vem comigo, eu vou em outra cidade, vou mostrar pra vocês umas lojinhas, vou tentar gravar porque eu tenho vergonha, tá, gente? Mas é isso, então bora lá fazer esse vlog aí com vocês. Então, meninas, acabei de chegar, tá? Acabei de chegar lá no centro, lá que eu fui, que eu fui em outra cidade, e lá tinha Pernambucanas, mas eu não comprei nada porque eu não gostei de nada, gente, não tinha nada legal, nada diferente, tá bom? Aí, agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei, a loja é de R$2,99. É tudo por R$3,00 e são coisas ótimas, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Olha, meninas, eu vou começar por esse porta guardanapo, que eu me encantei, que é rose gold, né, meninas? Que eu vou comprar pra área lá de fora, vai ser tudo rose gold. Então, ó, já comecei por porta toalha, R$2,99, papelzinho, né, guardanapo que fala. Muito lindo demais, olha que fofo. R$2,99, gente. Gente, eu vejo aí, isso daqui é muito caro, e tava por R$2,99. Aí, lá também tem vários bichinhos desses aqui, ó. Essa aqui é uma corujinha, tá por R$2,99 também. Essa daqui eu vou dar pra minha irmã, que ela gosta de corujinha, e vou dar pra ela. Aí, o passarinho, eu comprei o meu branco, porque quebrou, gente, quebrou meu branquinho, que eu usava no banheiro. Aí, eu comprei esse daqui, que é muito fofo, que também foi R$2,99, gente. Muito baratinho, ignora a unha, tá, gente? Porque a unha tá tudo cheia de esmalte saindo. Aí, eu encontrei esse arquinho da LOL, pra minha sobrinha, que ela gosta bastante, tá? Também foi R$2,99. É nessa loja aqui, gente, Mix Biju. Eles são franqueados, viu? Se você quiser abrir uma na sua cidade, ó. É que eu não tenho tanto patamar pra abrir uma loja da Mix Biju. Mas, é muito legal, gente, super interessante. Aí, ó, também encontrei esse kitzinho aqui, de navalha pra sobrancelha. Eu não sei mexer, mas eu vou tentar utilizar aqui. Também foi R$2,99, ó, navalha pra sobrancelhas. Rosa com azul. Rosa com azul. Aí, também, que eu fiquei louca a hora que eu vi, foi esses pincel, gente. É que não tinha mais de outros modelos desse kit. Mas, eu vou voltar lá, procurar pra mim fazer um kit dessa sereia dourada aqui, gente. Que eu amei, amei, amei. Aí, eu peguei esse, ó. Da pontinha meia... Gatinho, né? É... Rosa também. Não sei se tem o nome aqui certinho do pincel, mas... Mas, ele é super lindo, gente, olha. Aí, eu encontrei esse, que é de passar sombra, ó. Os dois de sereinha. Que eu amei também, foi R$2,99 cada um. Aí, eu dei salada, gente. Mas, eu acho que eu vou usar pra gordura. Será que ele aguenta? Porque eu tô usando os meus pra fritar as coisas e tá entortando tudo. Aí, eu escolhi esse daqui, médiozinho, ó. E foi R$2,99 também. Achei bem legalzinho. Não abri pra ver se ele abre, mas eu acho que tá ok. Aí, também encontrei, gente, essas bolinhas. Que são fofinhas. Aí, você acende, olha que legal. Deixa eu deixar aceso aqui pra vocês verem. Olha que legal. Aí, eu peguei a branca pra mim. A azul pro Isaac, que eu sei que ele vai gostar. Olha que fofo, azul. E a rosa, pra minha sobrinha. Pra ela colocar na penteadeira dela também, que ela tem a penteadeira. E a rosa. São muito legais, gente. Eu achei bem legal. E é R$2,99 também, cada uma. Aí, continuando. Então, eu peguei esse potinho aqui, que eu achei bem legalzinho. Aqui em cima, imita chocolate, gente. Olha que fofo. Também foi R$2,99 que eu peguei. Pra mim, uma das coisas pro Isaac na escola. Que eu achei o potinho bem razoável. Tamanho, legalzinho. Pra ele levar. Aí, também, na parte de maquiagem, tem essas... De tá passando base. Eu acho ela super boa pra passar a base. E também foi R$2,99, gente. Aqui tem lugar que é até R$10,00. Aí, eu comprei a roxa pra mim. E a rosa, eu vou dar pra minha priminha de presente. Aí, também, eu comprei esse... Cubo mágico, gente. O Isaac é louco. Atrás de um cubo desse, eu não encontrava. Aí, eu achei lá também por R$2,99. Aí, por último, eu encontrei esses quadrinhos menorzinhos. Também R$2,99 cada um. Esse de cupcake com amarelo, gente. Super lindo, eu amei. Pra mim, tá colocando aqui, ó. Que daí é mais pequenininho. Cabe mais. Aí, eu peguei três. Peguei esse rosa, gente. Olha que amor. Muito lindo, né? E peguei o azul escuro, gente. Olha que fofo. Então, eu peguei esses três. Então, essas são as coisinhas que eu comprei. Espero que vocês gostem. E vamos continuar esse vídeo aí. Pessoal, eu acabei de mostrar pra vocês, né? O que eu trouxe. Comprei também uns pés de meias. Uma de danas americanas, ó. Foram seis meias por R$16,00. Achei mega barato. Então, eu comprei já. E agora, eu vou no mercado comprar umas misturas. Pra mim fazer agora à tarde, tá bom? Então, gente. Fui ao mercado. Comprei umas coisinhas que estavam faltando aqui. Mistura legumes. Daí eu comprei um pouquinho de maçã. Uma, duas abobrinhas. Couve picadinha. Bolacha, pra usar que levar pra aula. Dessa, salgadinha. Dessa, chocolate. Um leite. Um álcool, pra mim passar na mesa. Ovos. Ovos. Uma caixinha de ovos. Uma coca. Uma bandejinha de danone. Guardanapo de papel. Vou colocar no meu suportinho. Margarina. Eu comprei essa vigor aqui, gente. Nunca testei, mas eu vou testar ela. De mistura. Comprei tilápia, ó. Congelada. Comprei um quilo de bicho. Um quilo de pernil. E um quilo de coxinha. Então, por enquanto, foi isso que eu comprei. Comprei um soquete. Meu marido tá trocando do banheiro que queimou a luz, tá bom? Aí ele vai trocar. Daí a gente vai ter luz no banheiro. Porque a gente tá sem luz no banheiro, por causa do soquete. Olha, gente, que bonitinho que ficou. Meninas, hoje já é outro dia, tá? Hoje é quarta-feira. E eu já tomei um banho lá da minha cabeça. Que tava precisando muito. E agora eu vou dar uma geral na casa. Porque tá bem magustadinha a minha cozinha. Vou dar uma organizada aí junto nesse vlog. E o meu marido tá dormindo. Não vou limpar o quarto. Tô lavando roupa, tá? Lavando roupa. Vou ajeitar a sala e vou lavar o banheiro. Que tá precisando muito, meninas. Meu marido arrumou o soquete. Então a luz já tá funcionando. Então eu vou lavar o banheiro. E vou terminar esse vlog com vocês. Tchau. 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 Ajeitei a casa, tá? Não limpei, só ajeitei, tá bom? As pareiras tá aqui porque eu vou fazer almoço daqui a pouco. Então é antes do almoço ainda, as você vai ficar aqui. Aí pra cá também já tá ok. Jurem Pai. Eu tenho colocar meus quadrilhos, mas você vai ver em outros vídeos, que eu vou dar uma organizadinha aqui pra me ver onde que eu vou encaixar esses quadrinhos, tá bom? Aí pra cá tá certo. Tô limpando, gente, a minha mesa com álcool, tá? Que ele deixa a mesa super brilhosa e limpinha. Aí a sala eu organizei também assim. Então, arrumei só os almofados, joguei a mantinha ali do lado e tá assim, ó. Aí aqui meu painel tá assim também. Agora eu vou lavar o banheiro. Vou mostrar um pouquinho pra vocês se eu lavar no banheiro porque tá muito sujo, gente. A situação tá feia. E eu tenho que lavar porque a gente tava sem a luz, como eu falei pra vocês, ó, arrumou. Aí eu... E aí 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 Tchau, tchau Meninas, vim finalizar esse vídeo aqui com vocês Não deu pra me lavar o banheiro porque a luz deu problema de novo, gente Então não deu pra me lavar porque sem luz não dá pra lavar o banheiro Mas meu marido amanhã ele vai arrumar sem falta E eu vou continuar outro vídeo e vou lavar e vou mostrar pra vocês, tá bom? Juntinho com o vloginho também que vocês adoram E nesse vídeo aí vocês viram, então eu fiz uma comprinha basiquinha, tá? Aqui em casa, um pouquinho de mistura, um pouquinho de legumes que estava faltando na minha geladeira E comprei umas coisinhas de R$2,99 Tem muita coisinha baratinha, gente, dá vontade de levar a loja inteira Mas não podemos também, né? Porque R$3,00, R$3,00 vai juntando, vai juntando, vai acabar pesando, né? Mas então é isso, gente Então espero que vocês gostem Se inscrevam aí no canal se você não é inscrito E deixo seu gostei E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo